O Amassaveiro 2001 G3 é um carro de uso, é o carro do meu dia a dia. Não ando muito com o carro, não dependo dele para trabalhar, mas é o carro do dia a dia. O motor foi alterado para 1.9, pistão Iapel, Biela SPA, N9 destachado, o cabeçote tem um comando de 0,49H, corte de borboletes, os bicos são abertos para sem libras, uma turbina .50, injeção programável. A expectativa é entre uns 290 e 300 cavalos. É um câmbio PS, as relações são originais, com coroa e peão de 2.0, mais alongados, 9.35 se não me engano. Rendeu 302 cavalos com 1,7 kg de pressão e 42 de torque e com 2 kg de pressão, baixou um pouco o torque para 38, se não me engano, e 326 cavalos. Para a rua, perfeito carro, não tenho o que reclamar. E aí